Quem nunca passou por isso, quem já teve filho, o filho cresceu e de repente, eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. Quando saíram, porque resolveram, saíram os dois, resolveram, porque era Mariana e Pedro, e eles se davam muito bem. E eles já estavam em casa, já tinham mais de 18 anos e de repente sentaram na minha frente e disseram assim, Olha mãe, a gente estava pensando em morar juntos. Eles foram embora e deixaram você. Eu e o Pedro, eu falei, como assim, vocês já moram juntos? A gente está pensando em morar sem você, de verdade. Falei, aqui em casa não está bom, tá mãe, está ótimo, mas você tem a sua vida, né, e a gente queria ter a nossa vida. E aí, de repente, menina, eu fiz aquele papel de mãe, assim, né, corajosa. Forte. Uma ordona, né? É, falei, tá, tá bom, tal. Aí fui, ajudei a arrumar o apartamento. Aí, o dia que eles foram embora, eu entrei em casa. Menina, mas eu nunca me lembro de ter chorado tanto, porque é um vazio, né, como é que faz, né? E aí, o dia que ele foi embora, eu não sei, né, como é que faz, né? Obrigado.